A PEC TV, conectado com você. Oi a todos vocês, sejam bem-vindos em mais um programa do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e hoje nós entramos no nosso quadro Lições Bíblicas. E lembrando que estamos no segundo trimestre de 2021, iniciando uma nova revista que se chama os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estamos agora chegando à nossa lição de número 4, que fala dos dons de poder. A lição de número 3, nós vimos os dons de revelação e agora nós vamos ver os dons de poder. Fiquem ligados e aprendam um pouquinho mais com os nossos professores. Olá queridos, a paz do Senhor. Este é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós estudaremos a lição de número 4, dons de poder. O texto-aulo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. E está escrito assim, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e depois de 9 a 11. O objetivo geral dessa lição é examinar os dons de poder. Quais são eles? Estão relacionados em três subtópicos. Primeiro, definir o que significa o don da fé. Segundo, evidenciar bíblicamente os dons de curar. E terceiro, discorrer a respeito dos dons de maravilha. Mais uma vez comigo está o professor Joás. Joás, muito bem-vindo. E nós estamos numa lição power, né? Pois é, dons de poder. É verdade. Mais uma daquelas categorias, né? Que a gente viu as divisões lá na primeira lição ainda, né? Três categorias com três dons cada. Hoje nós estamos na segunda, né? E nós vamos falar aí de três dons aí, que são também muito importantes no meio da igreja, que são, assim, reveladores, né? Do caráter de Deus, da pessoa de Deus, do poder de Deus, né? E é muito interessante. Professor, nós falamos na... Quando nós começamos a estudar esse trimestre, né? De novo, nós vamos bater nessa tecla que a separação desses dons é de uma forma pedagógica. Não quer dizer que tem essa separação na Bíblia. A gente vê os nove dons ali de 1 Coríntios 12, né? Tem outros que nós já estudamos também, não se restringe aos nove. Mas a gente está falando dessa categoria dos nove dons aqui de 1 Coríntios 12, exatamente de uma forma pedagógica que nós estamos ensinando. Sim. Nós já falamos de três, né? A categoria proposta é dons de revelação, né? Nós falamos de três na aula passada. Hoje falaremos de mais três. São os dons de poder, né? O dom da fé, o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. Muito bom. Então nós vamos estudar três capítulos, professor. Você já acabou de nominar esses três capítulos aí. E nós vamos na nossa introdução. O Ministério do Terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Professor, nas nossas lições nós vamos ter exatamente essa pergunta aqui do primeiro parágrafo. Por que nós não conhecemos? Se Jesus não mudou e os dons são ativos na igreja, por que nós não vemos esses dons com tanta frequência? Eu acredito que é falha nossa, né? Falha nossa como igreja. Talvez a gente esteja... Eu digo igreja onde não se vê esses dons, né? Talvez essa igreja esteja como a igreja de Corinto, né? Tem todos os dons, mas quando você olha o quadro geral, está uma bagunça, porque eles estão ignorantes a respeito dos dons que têm. Eles têm a ferramenta e não usam. Deus dá o presente, a ferramenta, para que a igreja cresça, para que ela se desenvolva, para resolver seus problemas, mas você está com o problema lá, com a ferramenta certa para resolver, e não usa a ferramenta. Então o problema não está em Deus ter mudado, em os dons ter cessado, o problema está em quem administra os dons não está sabendo fazê-los, né? Esse é o problema. E como está aqui logo na introdução, esses dons são necessários para a igreja. São necessários para a igreja. A gente entende que Deus ainda dá esses dons hoje para a igreja, e dá para cada um, né? Como está escrito aqui no texto de Coríntios. Então a gente precisa estar atento para identificá-los, não ficar ignorantes quanto a eles, e colocá-los em exercício, em atividade. Professor, uma coisa que a gente viu muito, que está batendo aí desde a primeira lição, que esses dons espirituais, eles não são para nós mesmos. Eles operam em função do próximo. Será que uma das causas também, que nós poderíamos até aumentar essas perguntas aqui, né? Será que os que são usados nesse dom, muitas vezes não buscam uma glória própria, e por isso, há alguns momentos, isso tem cessado ou tem diminuído? Com certeza. Quando é esse o caso, né? Gera algum tipo de desconfiança, né? E um afastamento. Então, esses dons são sufocados, né? Por causa do próprio orgulho humano, né? E isso atrapalha o mover de Deus, né? O agir de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, a gente acaba atrapalhando às vezes, né? Verdade, verdade. Professor, então nós vamos classificar aí, né? Ou estudar esses três tópicos aí. O primeiro capítulo, o dono da fé. Nós já demos uma introdução aí, nós já mostramos aqui, viemos. E nós estamos falando desses dons de operação, de maravilhas, né? Esses dons de poder. E nós vamos destrinchar aí esses três aí, no tempo que nós temos aí. Primeiro, o dono da fé. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, demos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Bom, professor, nós vamos estudar aqui, primeiro a definição, o conceito de fé, e depois nós vamos ver mais em dois tópicos aqui, a fé como um dom, e depois o exemplo bíblico do dono da fé. Nós temos aí alguns exemplos, algumas outras modalidades onde a fé opera, né? A fé tem algumas definições na Bíblia, a melhor é essa de Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que não são vistas. Em Romanos 10, 17, tem uma passagem interessante sobre a fé, que diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse verso de Romanos 10 nos dá também uma definição de fé para bons leitores, para quem lê e entende, tem uma definição ali de fé muito boa. Ele dá a origem dela, ela vem pela palavra, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então, o material do qual a fé é feita é a palavra de Deus. Esse é o material bruto da fé. A fé é construída pela palavra de Deus. Ela é feita de palavra de Deus e é construída pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando o apóstolo diz a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ele está dando uma definição também de fé. Ele está dizendo de onde ela vem e do que ela é feita. Ela vem do ouvir, e esse ouvir aí, se você cavar mais fundo, é ouvir ativamente, entender, prestar atenção no que você está ouvindo, entender o que você está ouvindo, e obedecer aquilo, isso tudo está na origem do ouvir ali. E esse ouvir, ele vem pela palavra, é a palavra de Deus. Então, você tem a origem da fé e o material do qual ela é feita, num versículo só. Muito bom. Então, essa fé aqui, que a gente está falando aqui, dando significado, é esse tipo de fé aí. E o bom que Jesus já advertiu sobre isso também, né? Examinar as escrituras, porque cuidar e ter nelas a vida eterna são elas que testificam de mim. A escritura. Está escrito. A escritura. E Paulo advertiu novamente nesses Romanos 10, 17. Mas nós vemos aí, professor, a definição, o conceito de fé. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a fé como um dom, que é o tópico segundo aí, do primeiro capítulo. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvívica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação oportunidade especial. Bom, nós já temos uma definição da fé e desse dom da fé. Nós vemos aí que a fé ao pé em nós tem a fé natural, a fé salvífica, que é a fé que nós ouvimos, recebemos a palavra de Deus. A fé também como uma característica do fruto do Espírito. E tem a fé como um dom espiritual. Muito legal isso aqui, tá? Essa distinção é didática também e é muito bom fazer isso, esse exercício de entendimento. Os textos são citados aí, Romanos 10, 17, a gente já comentou, né? Tem um outro texto aí de Efésios 2, 8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé. É a fé salvífica, né? Esse por meio de, né? A palavra lá, ela vai dizer que é através da fé, é por conta da fé, em razão, pelo mérito da fé, que a gente é salvo. Pela graça. Então, o instrumento que Deus usa para nos salvar é a fé. E ele faz isso pela sua graça. Isso está lá em Efésios 2, 8. Então, é por causa dessa fé salvívica que nós somos salvos. É aquilo que Deus usa para que a salvação seja efetiva em nós, para que a salvação, a graça opere em nós, salvação. É essa fé salvívica. Então, tem essa distinção. O dom da fé, aí já é como o próprio apóstolo fala, né? Esses dons de que ele fala aqui no capítulo 12, de 1 Coríntios, são para crescimento da igreja, edificação. Então, quando ele está falando de dom da fé, a diferença está em... Tem diferença entre essas fés? Não, isso tudo aqui é fé. Mas, em se tratando de dom da fé, é algo que o Espírito Santo opera em algum crente, alguém que é crente em Jesus, alguém que crê em Cristo. O Espírito Santo opera através dessa pessoa para que essa fé produza algo que vai edificar a igreja. Que essa fé vai produzir crescimento, edificação do corpo de Cristo. Então, a diferença está aí, entre o fruto, entre a fé que salva, e entre o dom da fé. O dom da fé vai causar a edificação do corpo, não só subjetiva, mas coletiva. É muito bom. e nós vamos falar de vários exemplos aqui, professor, e nós poderíamos, e vamos citar vários exemplos aqui dessa operação do dom da fé, porque para muita gente isso fica muito confuso. Então, quando a gente usa essa forma pedagógica de ensino, a gente começa a separar isso aí, porque a fé é a mesma, mas ela opera em situações diferentes, em casos separados, e distintos também. É bom a gente falar sobre isso. Vamos falar do exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por faraó, Moisés disse, não tem mais, estáis quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isso está em Êxodo 14, versículos 13 e 14. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. E nós poderíamos citar outros, como por exemplo, é bom a gente lembrar esse primeiro reis, quando Elias falou que durante três anos, seis meses, não ia cair uma gota de água, depois ele orou e caiu de novo. Não foi Deus que mandou ele falar aquilo. Ele mesmo falou, usou essa autoridade e tantas outras coisas. Parece que foi Elias mesmo, Eliseu, não me lembro agora o profeta, que falou que com uma fome muito profunda, com uma escassez de alimentos, que ele falou com o capitão, amanhã a tal hora vai ter alimento aqui. Dom também, isso é fé. Então são momentos bíblicos, situações bíblicas que a gente vê a atuação. Isso nós falamos no Antigo Testamento e no Novo. Novo tem N exemplos que nós poderíamos citar. se você olhar o ministério de Jesus mesmo, são inúmeros exemplos em que o dom da fé está em plena atividade. E quando a gente olha para a igreja primitiva, uma leitura bem superficial em atos já mostra várias e várias manifestações desse dom. e é sempre uma coisa que a gente olha que é característica desse dom da fé. Quem está exercitando o dom sempre está numa posição de receber, numa posição passiva ao presente de Deus. E essa pessoa que recebe, não só ela recebe, mas quem está em volta acaba recebendo aquele presente de Deus, aquele livramento, aquele milagre, por causa do exercício do dom da fé. Então ele traz edificação para o corpo. Por isso que é dom da fé, por isso que está nessa categoria de dons que Paulo cita, que são todos para edificação do corpo. Eu gosto muito dessa revista do professor, aqui no tópico 1, tem a síntese do tópico 1, e diz assim, o Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Olha que coisa extraordinária, por exemplo, uma visão missionária de enviar alguém para edificar, isso serve para edificar a igreja? Claro que serve, isso vai abençoar vidas e mais vidas, isso vai trazer crescimento, isso vai trazer crescimento ao corpo, isso vai ampliar, isso cria uma amplitude do reino de Deus e mais uma série de coisas, professor. Hoje, por exemplo, em pleno século XXI, a igreja está usando esse dom muito, principalmente nessa onda de pandemia, nós não temos orado para Jesus curar e Jesus não tem curado, então nós usamos primeiro o dom da fé e o dom de cura também. A gente tem visto, tem visto, nós somos testemunhas dessa manifestação. São tantas coisas, professor, que nós poderíamos falar dentro só desse primeiro tópico aqui, desse primeiro capítulo do dom da fé, que nós esgotaríamos o tempo todo aqui. Pois é, eu lembro de um fato bem parecido com esse de Moisés, no Novo Testamento, mas eu não vou saber citar a fonte agora, eu sei que está em Atos, uma das viagens de Paulo, ele vê o livramento daqueles que estão no barco, na viagem, ele está prisioneiro num barco, indo para Roma, se não me engano, e ele sabe que Deus vai poupar a vida de todos e ele fala isso com o comandante do navio. Eles não dão muito crédito para o que ele fala, mas depois acaba se cumprindo, acaba perdendo carga e tudo mais, mas a vida de todos é poupada. Eles vão parar numa ilha, depois a gente vê mais maravilhas acontecendo, uma víbora mortífera, pica Paulo e ele continua fazendo o que estava fazendo, como se nada tivesse acontecido, os homens acham que ele é um Deus que desceu na terra, coisas desse tipo. Então, uma leitura de Atos, a gente vê bastante desses dons aqui, em plena atividade. Bom, nesse mesmo episódio que ele para na ilha de Malta, ele cura o chefe daquela ilha, Jesus, não é ele, ele ora e Jesus cura o chefe daquela ilha lá, o ancião. E a gente vê muita maravilha nos livros, nesses capítulos, 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Professor, algum destaque sobre esse dom da fé, esse dom espiritual da fé, nós já falamos aqui o conceito da fé, falamos a fé como um dom, e exemplificamos aqui alguns pontos da operação desse dom da fé do Espírito Santo na vida do crente hoje. E nós encerramos falando o seguinte que quem quer, se você deseja receber esse dom para a glória do nome do Senhor, a gente deve buscar isso aí com muita fé e em oração. Pois é, aquela fé que todo regenerado por Cristo tem, deve ser exercitada para pedir esse dom da fé, que vai mover o mundo sobrenatural, além do que a gente vê naturalmente, vai mover em favor da igreja. Muito bom. Vou repetir de novo, você que está em casa, esse livro de Atos dos Apóstolos é repleto desses sinais, dessas grandes operações, desses dons. E existem algumas linhas teológicas hoje que não acreditam na atualidade desses dons espirituais, mas nós falamos pela Bíblia, pela palavra de Deus e até mesmo pelo próprio Espírito que esses dons estão em plena evidência e nós devemos buscar, não é professor? É um dever nosso buscar esse dom. Esses dons, né? Esses dons de poder, a categoria que a gente está vendo hoje, eles são necessários da igreja porque são uma manifestação visível do mover de Deus, da presença de Deus e aqueles mais incrédulos, eles passam a crer quando vêm esses dons em operação. É impossível não crer. Quando você vê um coxo de nascença andar, a perna ficar normal e ele andar, quando você vê um cego de nascença enxergar, quando você vê Deus movendo numa comunidade coisas sobrenaturais através da fé e quando você vê morto ressuscitar. já pensou? Esses dons são prova viva, são incontestáveis provas do mover de Deus no meio do seu povo. Glória a Deus por isso. Antes da gente ir para o segundo capítulo, para falar sobre os dons de curar, nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já. Não saia daí. vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho uma grande vigília nacional de clamor manda Senhor um avivamento e no dia 20 de junho culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD Uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD Olá queridos estamos de volta esse é o seu ADEC TV e nós estamos no quadro lições bíblicas estamos falando hoje sobre o dom dons de poder professor no bloco anterior nós começamos a falar sobre o dom da fé e agora nós vamos falar sobre os dons de curar a citação desse dom aí está em 1 Coríntios 12 versículo 9 e enquanto nós falávamos sobre o dom da fé professor isso vai abrindo portas para outros dons espirituais para manifestação de outros dons parece que eles entram bem juntinhos ali sim quanto a fé precisa para ordenar que uma enfermidade saia de alguém para ordenar que alguém fique curado então os dons parecem trabalhar em conjunto porque tem a mesma fonte vem do mesmo espírito e é interessante que são dons dons de curar talvez pela diversidade de enfermidades que existe seja necessário uma diversidade de dons para curar também verdade é o único dom que está no plural pois é a indicação é que eles são dons para curar qualquer tipo de enfermidade são inúmeras surge um monte a cada dia e o Espírito Santo capacita a igreja com esses dons para curar seja qual for a enfermidade que vier pela frente eu vou falar um episódio que aconteceu há um tempo e eu estava nesse culto que alguém estava muito enfermo e um determinado pastor estava pregando e no momento do culto ele falou eu vou orar agora para Jesus curar e apareceu lá alguns enfermos ele orou e houve muita manifestação de Deus e apareceu uma pessoa que tinha uma enfermidade que incurável coisa assim absurda e ele perguntou para a pessoa se você tem fé para ser curado e essa pessoa respondeu que não foi sincera e ele falou assim então segundo a minha fé o senhor vai te curar e ele orou e Jesus curou ela é a operação de dois dons ao mesmo tempo é o dom da fé e os dons de curar dons de curar é muito importante isso professor nós vamos então trabalhar esse dons de curar aqui e nós vamos trabalhar também em três subtópicos primeiro o que são dons de curar segundo a redenção e as curas e terceiro a necessidade desses dons primeiro são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade por isso a expressão está no plural Deus é quem cura ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade sabedoria e no momento certo no antigo testamento o todo poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafa o senhor Kisara êxodo 15 26 salmo 103 3 está aí essas citações a concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé mas que agora passou a crer no evangelho arrependendo de seus pecados todos esses dons professores são para vamos dizer assim aperfeiçoamento do corpo e eu já falei isso aqui e eles trabalham também no impulsionamento da pregação do evangelho funciona assim e são manifestados para produzir crença para produzir fé nos não crentes a gente vê a necessidade desses dons de poder na igreja primariamente para edificação do corpo claro mas tem esse efeito secundário que é produzir fé naquele que nunca teve naquele que não crê em nada não acredita nem na existência de um Deus soberano criador então olha a importância vai além da igreja além da edificação do corpo esses dons de poder aqui eles tem essa característica de ir além do propósito dos dons o propósito dos dons é edificar a igreja e esses dons de poder eles vão além disso eles são um testemunho muito eloquente da bondade de Deus e de como Deus se dobra para um ser tão inferior como o humano e se manifesta em favor desse humano então esses dons são tem essa característica também além da de edificação da igreja verdade e é bom a gente entender professor o quão importante é para a igreja hoje a atuação é uma atividade desses desses dons espirituais o quão importante para nós hoje para a igreja do senhor a busca desses dons principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora de tantas enfermidades assolando dizimando o mundo e nós precisamos da atuação desses dons e a igreja tem operado nesses dons e esses dons de poder eles acabam Paulo cita esses dons de poder como credenciais do seu apostolado verdade em algumas passagens a gente leu no texto na leitura dessa lição é 1 Coríntios 12 se você ler 2 Coríntios 12 ele vai colocar esses esses dons de poder que eram evidentes na vida dele Paulo lá no verso 11 e 12 ele coloca esses dons de poder como credenciais do seu apostolado eu não sou como aqueles super apóstolos né mas olha só eu não fui a vocês assim 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 né ele fala os sinais distintivos de um apostolado foram demonstrados entre vós com grande perseverança obras extraordinárias maravilhas e milagres né dons de poder eram evidentes na vida de Paulo e eram credenciais do seu apostolado né então a gente como igreja de Cristo precisa buscar essas credenciais também né os dons de poder tem que ser realidade na nossa vida também professor só nos primeiros seis capítulos de atos ali vamos falar nos primeiros sete capítulos de atos apóstolos nós vemos a ação desses nove dons aqui dos nove principalmente esses de poder vamos dar uma relembrada no capítulo primeiro Jesus é ascensa aos céus mas promete o Espírito Santo ainda falou coisa vocês vão ser minha testemunha tanto em Jerusalém em Judéia e Samaria e os confins da terra no capítulo dois o Espírito Santo desce e enche aqueles cento e vinte irmãos que estavam ali ainda no capítulo dois se a gente observar os versículos quarenta e quatro pra frente ali o povo cai na graça os apóstolos discípulos a igreja cai na graça do povo onde quase três mil homens são salvas pregação simples simples pregação simples no capítulo três olha a operação desse dom de cura um coxo que estava há muito tempo perto da porta da porta daquele templo que eles estavam entrando pra oração Pedro e João olhou pra eles não tem prata não tem ouro mas o que eu tenho te dou levanta e anda o que eu tenho é o Espírito Santo dom de curar levanta e anda ele levantou capítulo quatro Pedro e João é preso eles iam ser mortos foram açoitados mas a igreja estava orando orou em que? na fé com a fé deles serem libertos e eles foram libertos no capítulo cinco nós vemos a operação do dom de conhecimento palavra de conhecimento palavra de sabedoria um fato que não era conhecido entre eles mas o Espírito Santo revelou capítulo seis instituição dos diáconos e do sete Estevam faz uma pregação cheia de fé e de sinais e de prodígios em termos das pessoas martirizadas voltores da lei que tinham a Bíblia decorada não eram capazes de resistir as palavras combater rebater os argumentos dele então olha para você ver em sete capítulos soltando de coisa aí a gente fala será que hoje isso não está contando voltamos na mesma situação será que hoje esses donos não estão em plena evidência claro que estão a igreja também está operando se a gente for parar e for analisar o que tem acontecido em redor do mundo nós vamos ver que a igreja está operando esses donos é que o mundo anda mais distraído verdade e a própria igreja às vezes se distrai um pouco com algumas outras coisas mas os donos estão aí e são perceptíveis é só é só sair um pouco da nossa da nossa zona dá uma dá uma ampliada no horizonte que a gente percebe esses donos em atividade outra coisa professor que eu destaco aqui a gente vai para esse ponto dois e três aqui marco dezesseis quinze a seguir eu sempre bato nessa tecla quando a gente vai falar desses donos dessas ações do Espírito Santo o que está escrito lá e estes sinais vão de seguir aos que crerem mas antes Jesus falou uma coisa muito interessante ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e estes sinais vão de seguir aí ele falou expulsaram demônios falaram no vazio e etc mas o que eu quero chamar a atenção é se a igreja ficar estagnada os donos não acontecerão é preciso estar andando tem que andar ok então para esses donos me seguir a igreja precisa estar em atividade precisa sair das quatro paredes precisa sair da zona de conforto e onde tem essa necessidade a partir do momento que eu você nós como igreja nós formos a essas necessidades não sou eu que cura não é você que cura mas é o Espírito Santo que está em nós que vai trabalhar essas ações de Deus e vai curar vai repreender vai fazer maravilhas e por aí vai mas a igreja precisa ir é sem dúvida você ficar parado não vai né Deus trabalha onde tem alguém trabalhando verdade é bom a gente falar nisso porque se a gente cruzar o braço né deitar na rede cantar o índice 115 eu quero trabalhar para o meu senhor não vai acontecer nada não vamos lá a redenção e curas apesar de o crente ser redimido pelo senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do calvário ele o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo claro que não é arrebatamento né quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade escreveu que não só ela mas nós mesmo que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo professor enquanto nós estivermos nesse tabernáculo carnal nesse corpo nós estamos sujeitos a passar mal ficar doente a ter diversas enfermidades e não quer dizer que Deus isso não quer dizer reprovação de Deus não isso são consequências já falamos isso aqui em outras lições são consequências do pecado na raça humana mas nós também esperamos a redenção eu conheço eu tenho até amigos que essa manifestação dos dons de poder são muito fortes na vida e já enfrentaram enfermidades e eu vi eu tenho um amigo que eu já vi ele enfermo e orando por outras pessoas e outras pessoas sendo curadas então é uma coisa meio que paradoxal verdade mas é Deus mostrando que a gente não é super homem e que é ele que faz e não nós verdade provando para quem quiser saber que é ele que faz e ainda não se manifestou o que havemos de ser nós como toda criação ainda aguardamos a redenção a manifestação a plena manifestação daquilo que Jesus veio fazer naquela cruz muito bom então até lá nós esse corpo é corruptível ainda não se tornou ainda não se revestiu de incorruptibilidade é corruptível ainda se deteriora ainda peca corpo a carne tem uma conversão mais tardia não é é bom a gente falar isso professor porque há também algumas interpretações de algumas linhas teológicas que fala que se alguém está enfermo é porque está em pecado isso é uma coisa que nós precisamos rebater biblicamente não necessariamente pode estar em pecado pode pode ter pecado mas isso aí a gente não pode generalizar e esses dons outra coisa esses dons estão em plena atividade em pleno século 21 Jesus cura cura ontem mesmo nós recebemos a notícia de um irmão nosso aqui que estava no casu estava praticamente assim abelha da morte e a igreja orou os medicamentos entraram em efeito a igreja continuou orando 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 ontem recebeu o alto então são coisas que devem ser contadas e outra coisa nós estamos tão focados em notícias ruins é aquilo que você falou que a gente esquece das boas a gente está distraído vamos falar um contexto nosso aqui de Caratinga a gente lamenta a morte de 212 213 pessoas nós somos solidários a todas as famílias que perderam os seus entes queridos nós perdemos um grande amigo aqui em Caratinga uma pessoa da comunidade a gente lamenta por isso mas professor se a gente for olhar foram mais de 7 mil pessoas infectadas aqui em Caratinga e 6 mil 800 ou um pouquinho mais foram curadas então assim são coisas que precisa ser relevantes a esses comentários e são coisas que às vezes nem todos estão atentos nós temos um hospital que é referência nacional a taxa de cura é muito elevada em comparação ao resto do Brasil ao resto da nossa nação eu vi uma notícia esses dias lá no Rio no estado do Rio de Janeiro que é muito menor do que o nosso a taxa a taxa de mortalidade entre os que são internados em UTI é de 64% é um absurdo você pensar você pensar que cada 100 pessoas que são internadas com essa doença maldita só 64 64 morrem e só as 46 saem vivas aqui olha a realidade de Caratinga é outra cada 100 2, 3 morrem então a gente isso não é por acaso porque além dos profissionais dos ótimos profissionais do ótimo atendimento de tudo mais além disso tudo tem uma igreja orando verdade e uma igreja orando sempre verdade pelos profissionais pelas pessoas que estão lá internadas então a gente percebe isso que a gente está falando aqui na lição a gente percebe Deus fazendo no nosso meio glória a Deus e a gente não está fazendo isso para aparecer nós não precisamos disso mas eu estou falando em todo o estado de Minas o estado de Minas é o menor e o estado de Minas é grande é imenso olha o tamanho disso então assim a igreja no estado de Minas está orando a gente vê noticiários de muitas igrejas ao redor de nós aqui que está clamando a Deus está buscando esses donos estão em plena manifestação professor eu quero aproveitar e fazer um comentário aqui um comentário muito propício para esse momento que a gente está falando de orar de curar de buscar a presença de Deus independente de credo religioso independente de opção sexual independente de qualquer coisa é um dever nosso igreja orar e nós vimos uma matéria recente agora de um pastor nas Alagoas que acabou falando tendo um comentário muito indevido sobre o ator Paulo Gustavo e nós estamos orando eu não sei se esse vídeo pode chegar a proporções assim mas nós estamos orando é um dever nosso da igreja orar e a gente está junto nessa aí independente de credo religioso de raça de opção independente de qualquer coisa é um dever da igreja orar esse é o verdadeiro evangelho orar e proclamar libertação cura proclamar a palavra de Deus nós cremos que assim como Deus curou tantos aqui as nossas vistas pode curar esse ator também e a gente tem orado nós cremos e temos orado por isso assim como oramos pelo Agnaldo Timóteo que é filho dessa terra pois é oramos por tantos outros são perdas e a gente lamenta por isso mas é um papel da igreja orar e nós fizemos isso e continuaremos a fazer muito bom a necessidade desses dons professor os dons de curar são necessários à igreja da atualidade no mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente e o ser humano pensa que pode superar a Deus a humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublima realidade de um Deus todo poderoso que em sua misericórdia amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem estar de todos quanto aos dons de curas são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças então professor nós já falamos aqui que os dons estão em plena atividade que nós estamos orando isso aqui é um testemunho vivo que a igreja faz que a igreja opera não por ela mesmo mas pelo Espírito Santo que atua nela sim Deus tem o poder de curar todas as enfermidades verdade e sobre a necessidade a gente já falou aqui em 2 Coríntios 12 11 e 12 Paulo mostra essa necessidade e mostra como credencial do seu apostolado em Romanos 15 e 19 ele repete pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de modo que desde Jerusalém e arredores tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo o Evangelho pleno ele é proclamado com poder com sinais verdade isso é dado pelo Espírito Santo a gente precisa buscar e glória a Deus por isso professor nosso tempo está fechando aqui sobre o dons de operação de maravilhas que fecha essa classificação dos dons de poder nós temos aqui o dons de operação de maravilhas esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano o dons de operação de maravilhas alerta altera desculpa altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis que dor extraordinária esse Jesus falou dele lá em João 4 48 menos que vejais sinais e maravilhas não crereis João 4 48 então está nessa mesma categoria por causa disso dons de poder são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que movem a crença das pessoas que movem o sobrenatural em favor do crescimento da igreja verdade o segundo e terceiro tópico aqui professor fala de exemplos bíblicos e também a distorção desses dons de curar e a operação de maravilha que tem muito charlatão hoje por aí afora que já vi fingimentos cenas montadas isso é muito feio mas que esses dons estão em atividade estão nós estamos vendo a atualidade deles nós já vimos isso de perto tanto os charlatões como temos visto também o original o dom original vamos falar de alguns por exemplo a gente fecha aqui quando Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos olha que é a operação de maravilha extraordinária vamos falar no antigo testamento Josué deu uma ordem para o sol e para a lua para em tal lugar para em tal lugar pronto aconteceu a operação de maravilhas nós vamos ver isso também nós não né nós não vamos ver de jeito nenhum mas quem ficar aí vai ver na grande tribulação a operação de maravilhas através das duas testemunhas então assim são muitas coisas muitos e muitos sinais esses números que nós citamos aqui agora até mesmo do covid da pandemia nós estamos vendo muitas operações de maravilha muitos dons de cura sendo atualizados e exercidos pela igreja então nós isso aqui é evidência pura sim e a gente vê como que essas classificações que a gente já falou que são didáticas a gente vê como que elas fazem todo sentido agora que nós já vimos os três a gente vê que os três são muito parecidos muito muito fé cura e maravilhas são muito parecidos e todos movem no sobrenatural pelo espírito de Deus tinha um pastor que falava que esses dons andavam juntinhos um do outro ali pois é muito bom querido chegamos ao final desse programa queremos te agradecer pela companhia de sempre esperamos que Deus te abençoe de uma forma grandiosa nos encontraremos semana que vem se assim o senhor nos permitir um forte abraço e até lá e acabou acabou mais uma edição da ADEC TV espero que essa palavra tenha sido bênção para você que tenha te edificado e possa ter trazido um pouco mais de conhecimento de Deus para a sua vida lembrando que as outras lições estão disponíveis no nosso canal do Youtube lá no ADEC TV só você ir lá assistir as lições se você perdeu alguma porque uma lição vai complementando a outra foi muito bom ter a companhia de vocês que Deus os abençoe e até a próxima edição da ADEC TV